O programa Saber Direito desta semana é com a professora Jéssica Ferracioli. O curso é sobre direito penal com enfoque no tráfico de pessoas. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br Olá telespectadores da TV Justiça. Me chamo Jéssica Ferracioli, sou professora especialista em direito penal e advogada criminalista. Sou mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Bem-vindos ao programa Saber Direito. Ao longo desta semana, estudaremos um tema muito interessante e multidisciplinar que tem sido debatido em várias áreas de estudo. Trata-se do tráfico de pessoas, também conhecido como tráfico de seres humanos. É um tema muito rico e que exige uma abordagem multidisciplinar, mas determinante em dois aspectos. As condições das vítimas e as exigências político-criminais que dele derivam. Portanto, a nossa primeira aula será dedicada à evolução histórica do tráfico de pessoas. Faremos uma abordagem sobre os principais tratados internacionais que versaram sobre o tema, passando também pela evolução legislativa no âmbito do ordenamento jurídico interno brasileiro. E, por fim, faremos um panorama sobre o cenário atual e que se mostra o tráfico de pessoas como um fenômeno em ascensão. A segunda aula será dedicada ao estudo da definição do tráfico de seres humanos e à análise dos seus elementos constitutivos. Ainda faremos um breve panorama sobre as distinções entre o tráfico de pessoas, o tráfico ilícito de imigrantes e a imigração ilegal, clandestina e fraudulenta. Pois, é muito comum que esses fenômenos sejam confundidos. Portanto, a diferenciação deles faz-se essencial para um aprofundamento do tema em estudo tráfico de pessoas. A terceira aula do nosso estudo será dedicada aos fatores colaboradores ao tráfico de seres humanos. Veremos que, apesar de se modificarem de país para país, eles são, sim, fatores que colaboram para que o tráfico de seres humanos esteja hoje em ascensão. A quarta aula do nosso estudo será dedicada à análise de todas as modalidades de tráfico de pessoas, sempre atrelada à modalidade de exploração, seja ela tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, tráfico de pessoas para fins de exploração da mão de obra laboral, tráfico de pessoas para fins de extração de órgãos, tecidos e células humanas, tráfico de pessoas para finalidade de adoções ilegais, tráfico de pessoas para casamentos forçados, e tráfico de pessoas para a exploração da mendicância. A nossa última aula do tema tráfico de pessoas será dedicada ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual previstas no Ordenamento Jurídico Brasileiro, no Código Penal, artigos 231 e 231A. Bom, meus caros, vamos então ao tema da aula de hoje, tráfico de pessoas e a sua evolução histórica. O tráfico de pessoas remonta à sua origem desde a Antiguidade Clássica. Grécia e Roma utilizavam-se do tráfico de seres humanos para fins de exploração da mão de obra laboral. No período colonialista, surge o tráfico negreiro transatlântico, também com o intuito de fornecimento de mão de obra laboral, no qual os africanos eram trazidos da África para as Américas para servir também como mão de obra laboral e terem os seus serviços laborais explorados. No segundo momento, o tráfico de pessoas mudou a sua característica, que foi voltado para a exploração da mão de obra sexual, não voltado mais para a exploração de mão de obra, mas para a exploração sexual. Esse fenômeno foi conhecido como tráfico de escravas brancas ou trade slave weight, ou seja, era um fenômeno em que as mulheres brancas eram trazidas da Europa, aproveitando-se o incremento dos fluxos migratórios para serem exploradas sexualmente nas Américas. Nesse contexto, a prostituição e a exploração sexual fomentavam o tráfico de escravas brancas daquela época. Esse fenômeno, tráfico de escravas brancas, fomentou a elaboração dos primeiros instrumentos internacionais sobre o tema tráfico de pessoas. E a preocupação com o tema tráfico de escravas brancas originou-se na Grã-Bretanha, país em que houve a primeira lei incriminadora do tráfico de pessoas no ano de 1885, que se denominava Criminal Law Amendment. Posteriormente, quatro anos após, em 1890, o Código Criminal da República no Brasil, em seu artigo 278, criminalizou pela primeira vez o tráfico de mulheres. No entanto, o fez apenas coibindo a exploração sexual e a prostituição. E vemos que, veremos ao longo das nossas aulas, que o tráfico de pessoas não versa apenas sobre a exploração sexual, mas está atrelado a outras modalidades exploratórias, sendo elas a exploração do trabalho, a extração de órgãos, tecidos e células humanas, as adoções ilegais, a exploração da mendicância, enfim. Enfim, posteriormente, em 1902, pactuou-se em Paris a primeira conferência internacional sobre o tema tráfico de pessoas. Tal tratado marca a primeira adesão do Brasil em um documento internacional que trata sobre o crime tráfico de pessoas. No entanto, nesta época, a coibição, na esfera criminal, era voltada especificamente apenas para o tráfico de mulheres. A Conferência Internacional de Paris, no entanto, ela não chegou a adotar medidas penais de fato. Então, somente previa medidas de acordo entre os países signatários e algumas medidas de proteção voltada para as vítimas, nesse caso, as mulheres. Em 1905, em 1904, o acordo para a repressão do tráfico de mulheres brancas foi o primeiro instrumento internacional que marcou a criminalização do delito, tráfico de pessoas no âmbito internacional. No entanto, o Brasil tornou-se signatário desse instrumento internacional apenas 14 anos após a sua promulgação com vigência internacional. Em 1910, a Convenção Internacional para Supressão do Tráfico de Escravas Brancas previa também medidas penais de fato, inclusive, prevendo a incriminação da tentativa e dos atos preparatórios para o crime de tráfico de pessoas. Em 1921, a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças manteve a criminalização do tráfico de pessoas e voltou um olhar especial também para as crianças, que passou a ser objeto de proteção do tráfico de pessoas. Em 1933, a Convenção para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, que foi emendada em 1947, estendeu a proteção para todas as mulheres, manteve a criminalização do delito de tráfico de pessoas e, posteriormente, apenas dois anos após, em 1949, já sob a égide da Liga das Nações, no âmbito da ONU, promulgou-se a Convenção e Repressão do Tráfico de Pessoas e Lenocínio. Nesse caso, a Convenção é muito importante por quê? Porque ela reuniu todas as normas presentes nas outras convenções, aboliu a perspectiva de gênero, que, nesse caso, até então, a proteção era exclusivamente feita em relação às mulheres, Então, o âmbito de proteção das vítimas foi ampliado para pessoas e manteve-se a criminalização do delito, a tentativa, os atos preparatórios. No entanto, ela não diferenciou a prostituição do tráfico de pessoas, apenas manteve uma perspectiva abolicionista da prostituição. 50 anos após a Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, houve a promulgação da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e os seus protocolos adicionais. Observando-se que, desde 1949 até o ano 2000, uma lacuna referente ao tema do tráfico de pessoas persistiu durante esse período. Em razão, principalmente, do momento político da época em que o tema tráfico de pessoas tornou-se, em segundo plano, a partir de 1980, a temática tráfico de pessoas voltou a emergir na agenda internacional como um delito em ascensão e preocupante, devido a duas causas condicionantes. Quais sejam a emergência da temática dos direitos humanos, que passou a defender o entendimento de que o tráfico de seres humanos constitui um objeto de violação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, e o novo paradigma pós-moderno que passou a se desenrolar desde então e que provocou várias consequências na sociedade atual, na sociedade pós-moderna. Sejam eles a globalização, a feminização da pobreza, o trânsito de pessoas, a outra causa condicionante para a emergência da temática tráfico de pessoas na agenda internacional, refere-se aos fenômenos da pós-modernidade. Quais sejam a globalização, o crescimento da economia informal, o crescimento da indústria do sexo e o turismo sexual como estratégias de desenvolvimento, a feminização da imigração e, principalmente, o crime organizado transnacional. Conforme eu disse, em 2000, em razão, no ano 2000, em razão do crescimento da criminalidade organizada, agregada aos fenômenos da pós-modernidade, no qual o lugar de destino da vítima, horas depois, pode ser o local de trânsito ou o local aonde será desenvolvida a exploração, a comunidade internacional, com essa preocupação do aumento da criminalidade organizada, no âmbito da ONU, pactuou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Essa convenção, ela é complementada por três protocolos adicionais relativos a áreas específicas de enfrentamento. Quais sejam? O tráfico de pessoas, o tráfico ilícito de imigrantes e o tráfico de armas, munições e afins. Portanto, no âmbito da ONU, a única forma, entendeu-se que a única forma de combater o crime organizado seria a adoção de uma legislação internacional que previa concomitantemente a repressão, a prevenção, a punição dos crimes transnacionais e ainda formas de se estabelecer a cooperação internacional entre os estados signatários para que todos juntos pudessem promulgar leis uniformes em consonância com a convenção e os seus protocolos adicionais a fim de combater com maior eficiência o tráfico de pessoas, o tráfico ilícito de imigrantes e o tráfico de armas munições vamos a nossa primeira pergunta da aula de hoje Olá professora meu nome é Arthur eu gostaria de saber no âmbito dos tratados internacionais como se desenvolveu a preocupação com o tráfico de pessoas no âmbito dos tratados internacionais a preocupação com o tráfico de pessoas pode ser determinada em dois momentos antes da convenção para a supressão do tráfico de pessoas e o lenocínio ocorrida em 1949 e após a promulgação da convenção que se desenvolveu sob a égide da Liga das Nações já no âmbito da ONU determina-se essa divisão em três formas a primeira fase do tráfico de pessoas voltou-se exclusivamente para a proteção e a criminalização do tráfico promovido contra as escravas brancas portanto o olhar era voltado apenas para a proteção das mulheres principalmente das advindas do leste europeu que serviriam de prostituta seriam exploradas sexualmente nas Américas a segunda fase desenvolveu-se com a extensão da proteção em relação a todas as mulheres mantém criando-se um olhar especial para as crianças à época chamados de menores mais recentemente já a partir do ano 2000 houve uma evolução na temática e passou-se a abolir a condição de gênero portanto o termo pessoa direciona a proteção tanto aos homens quanto as mulheres quanto as crianças quanto os transgêneros portanto ampliou-se a proteção penal na matéria de delito tráfico de pessoas e manteve-se um olhar especial para as crianças no cenário atual deste modo a convenção de palermo como eu disse é complementada por três protocolos adicionais voltados para áreas específicas de atuação no entanto para o objeto no nosso estudo nos ateremos principalmente especialmente para o protocolo adicional a convenção transnacional do crime organizado relativo a proteção e a punição e a prevenção do tráfico de pessoas em especial mulheres e crianças no âmbito promovida no âmbito da ONU a convenção ela traz essa convenção ela traz a definição em seu artigo terceiro de tráfico de pessoas tal definição é muito importante porque ela é aceita por todos os países destinatários e é aceita universalmente nos seguintes termos a expressão tráfico de pessoas significa o recrutamento o transporte a transferência o alojamento o acolhimento de pessoas recorrendo-se a ameaça ao uso da força outras formas de coação o rapto a fraude o engano o abuso de autoridade ou a situação de vulnerabilidade ou a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre a outra para fins de exploração a exploração incluirá no mínimo a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual o trabalho os serviços forçados a escravatura ou práticas similares a escravatura servidão ou a remoção de órgãos o protocolo adicional a convenção transnacional relativa ao tráfico de pessoas é balizado na temática dos três P's quais sejam proteção das vítimas punição aos traficantes e prevenção ao tráfico de pessoas ela é composta de quatro tópicos o primeiro deles versa sobre as disposições gerais o segundo sobre prevenção repressão e medidas de cooperação internacional o terceiro versa sobre disposições proteção às vítimas e o quarto sobre as disposições gerais desse modo a comunidade internacional associou tanto a proteção vítimas um olhar vítimo cêntrico voltado a proteção às vítimas também uma exigência de repressão punição e tipificação uniforme entre os estados membros com a finalidade de coibir o tráfico internacional de pessoas principalmente e nesse sentido o Brasil tornou-se signatário da convenção e seus protocolos adicionais por meio do decreto 5.015 de 2004 e relativo ao protocolo adicional sobre tráfico de pessoas por meio do decreto 5.017 de 2004 com a com a partir desse momento o Brasil foi estado a tomar medidas não só penais né veremos ao longo da nossa aula que o Brasil tem buscado o enfrentamento multidisciplinar relativo ao fenômeno tráfico de pessoas passando então a alterar a legislação brasileira relativa ao crime de tráfico de pessoas por meio da 11.106 da lei 11.106 de 2005 alterou pela primeira vez o código penal brasileiro de 1940 até então o código penal brasileiro mantinha a criminalização da convenção de 1949 portanto voltava sua proteção apenas para as mulheres objeto de tráfico de pessoas com a promulgação da lei 11.006 11.106 de 2005 alterou a proteção passando a ser sujeito passivo tanto o homem quanto a mulher além disso acrescentou o artigo 231 a passando a criminalizar o tráfico interno de pessoas para a exploração sexual que até então não era prevista no ordenamento jurídico brasileiro apenas a o crime de tráfico internacional de pessoas voltado para prostituição e para a exploração sexual posteriormente em 2009 o código penal brasileiro foi alterado não só em relação a temática tráfico de pessoas mas houve uma alteração no título 6 que versa sobre a proteção na esfera sexual dos crimes ou seja o direito penal sexual até então desde a promulgação do código de 1940 a criminalização dos delitos promovidos no âmbito sexual era balizada pela moralidade pelos costumes pela religião pelo tratamento indistinto entre os sexos no entanto a nova alteração legislativa que inclusive mudou o nome do título passando a nomenclatura dos crimes contra a dignidade sexual foi positiva no sentido de que procurou em consonância com a constituição federal sendo a dignidade da pessoa humana um dos princípios do estado democrático de direito estender a proteção a ambos os sexos e com olhar voltado a dignidade sexual das pessoas a autodeterminação sexual em consonância não só com a constituição federal mas como com os tratados que versam sobre o tema nesse sentir a mudança foi positiva porque manteve a criminalização das condutas de exploração sexual mas também passou a proteger o vulnerável e em relação ao tema tráfico de pessoas voltou um olhar mais contundente na repressão ao crime no entanto ainda não encontra um enfrentamento satisfatório para o crime tráfico de pessoas no ordenamento jurídico brasileiro estando ainda em descompasso com a convenção constante no artigo a artigo terceiro alínea do protocolo adicional relativa ao tráfico de pessoas que complementa a convenção de palermo isto porque o tráfico de pessoas conforme nós vimos versa sobre várias modalidades de exploração e assim vamos a nossa segunda pergunta da aula de hoje Oi professora meu nome é Matheus Guimarães eu gostaria de saber como se classifica o tráfico de pessoas atualmente o tráfico de pessoas está classificado como uma das formas de escravidão contemporânea isso por que porque apesar da escravidão ser ilegal o crime organizado principalmente o crime organizado transnacional ou as redes criminosas encontraram formas de concretizá-la e nesse sentido o tráfico de pessoas como uma forma de escravidão contemporânea reflete a legítima coesificação do ser humano como objeto de exploração que é utilizado para se obter lucro na seara da escravidão contemporânea os direitos fundamentais da vítima são lesionados sejam eles o direito à vida à liberdade à autodeterminação o direito de ir e vir nesse sentido inúmeras formas de cerceamento de liberdade de autodeterminação são perpetradas contra as vítimas de tráfico de seres humanos isso por que no local de destino geralmente são retirados dos seus documentos sua liberdade de locomoção é cerceada e muitas vezes os direitos básicos são suprimidos a vítima de tráfico de seres humanos durante o período de exploração é impedida de se locomover é impedida de conversar de se comunicar com parentes amigos e familiares e vive sob constantes ameaças e coações de todas as formas e por tal razão muitas vezes ela se submete a contínua exploração de suas variadas formas seja do seu trabalho seja a exploração do seu corpo com o fim de proteger a si mesma ou os seus familiares que ficaram nos seus países de origem ou nos seus estados de origem vamos ver ao longo das nossas aulas que as diversas formas de tráfico de seres humanos reflete um cenário de exploração de humilhação e se traduz na legítima coisificação do ser humano como objeto de exploração nesse cenário é importante salientar que o Brasil figura tanto como país de origem como país de trânsito como país de destino de pessoas traficadas de pessoas vítimas de tráfico de seres humanos e atualmente o tráfico de pessoas em números reflete uma situação muito preocupante muito alarmante estima-se que o lucro com tráfico de pessoas atinge 32 bilhões de dólares atualmente perdendo apenas para o tráfico de armas outro fator alarmante é que estima-se que há 12,3 milhões de mulheres e crianças sujeitas à exploração sexual e laboral em todo o mundo nesse cenário nas pesquisas internacionais o Brasil é apontado além de ser apontado como país de origem trânsito e de destino e há ainda 241 rotas de tráfico ou seja há 241 rotas em que o Brasil figura como país de trânsito ou de destino de tráfico de pessoas 130 delas são nacionais o restante são internacionais ou seja um país que de fato enfrenta o fenômeno tráfico de pessoas ainda estima-se que mundialmente a cada mil pessoas 1,8 pessoas é vítima ou foi vítima de tráfico de pessoas na Ásia essa cifra aumenta a cada mil habitantes 3 são vítimas ou foram vítimas de tráfico de pessoas ainda há 104 países que não dispõem de leis e proteção para as vítimas do tráfico de pessoas leis que evitem que essas vítimas sejam deportadas dos países de destino porque normalmente os países de origem os países de berço de tráfico de pessoas se encontram naquela classificação de países subdesenvolvidos de países emergentes de países com economia em transição já os países de destino são classificados como países de primeiro mundo países que economicamente estão mais desenvolvidos são mais desenvolvidos e ainda é muito muito comum que as vítimas de tráfico de seres humanos não sejam estigmatizadas em razão principalmente de terem exercido o trabalho sexual ligado à prostituição e à exploração sexual muitas vezes a vítima de tráfico de seres humanos ela é estigmatizada vai para a prisão e é deportada não obstante é ela deveria ter os seus direitos protegidos e ainda há 64 países que não condenaram nenhum traficante sequer no âmbito do protocolo adicional relativo à proteção e à repressão ao tráfico de pessoas portanto é a insta mencionar que em relação ao tráfico de pessoas há uma cifra negra por quê porque muitas das vítimas não denunciam a sua condição de exploração quando são libertadas ou quando conseguem fugir sobrevivem a essa situação extrema de exploração portanto números exatos é muito difícil de serem apontados tanto que todos os relatórios internacionais estimam que há por volta de 12,3 milhões de pessoas no mundo a cada ano que são vítimas de tráfico de seres humanos ainda estima-se que ingressam na Europa como trabalhadoras sexuais e braçais por volta de 400 mil mulheres ao ano o tráfico de seres humanos nesse contexto é apontado como uma das novas formas de criminalidade por quê? porque em razão do trânsito de pessoas da facilidade promovida pelos meios de comunicação pelos meios de transporte há maiores meios mais facilidades para se levar a termo o crime de tráfico de pessoas portanto esse sistema o tráfico de pessoas ele afeta vários sistemas e subsistemas sociais e advém principalmente das condições de miserabilidade das condições de pobreza das condições concretas de que vivem as vítimas de tráfico de pessoas da baixa escolaridade inclusive da ingenuidade então as condições sociais e materiais em que vive uma vítima de tráfico de pessoas funcionam como um elemento propulsor propulsor para ela poder cair nas mãos dos traficantes das organizações criminosas porque elas têm uma expectativa de melhores condições de vida e que são alimentadas pelos especialistas em recrutamento de vítimas conforme veremos ao longo das nossas aulas na seara do crime organizado transnacional as organizações criminosas são compostas da seguinte situação são membros que desenvolvem ocupações determinadas ou seja há o indivíduo especialista no fornecimento de documentos falsos a o especialista no estudo da rota e no traslado da vítima de tráfico de seres humanos desde o seu país de origem até o seu país o país de destino aonde ocorrerá a exploração necessariamente não é fundamental que ocorra a parada ou a paralisação nos países de trânsito pode ou não ocorrer dependendo da logística que foi adotada por aquela organização criminosa naquele momento portanto o que caracteriza o tráfico de pessoas é a finalidade do agente voltada exclusivamente para a exploração sexual laboral ou seja qualquer modalidade de exploração do ser humano que tenha uma finalidade degradante assim é muito difícil que uma vítima de tráfico de seres humanos emigre ou emigre para algum país ou interestadualmente faça o percurso sozinha em geral ou a vítima de tráfico de seres humanos ela é recrutada por uma organização criminosa e ela pode ou não ter o conhecimento principalmente ligado à exploração sexual ao exercício da exploração ela pode ser pode ser oferecido para ela falsas promessas de emprego como babá como garçonete enfim alguma prestação de serviços ligadas ao setor de entretenimento e lazer no entanto quando a vítima chega ao seu local de exploração ela se depara com uma realidade completamente distinta nesse contexto é muito comum relato de vítimas que no decorrer do percurso entre o país de origem e o país de destino ocorram subornos das autoridades tanto fronteiriças quanto policiais deste modo é muito comum estarem envolvidos agentes públicos ou agentes fronteiriços em comunhão de acordo com os agentes da organização criminosa a fim de que autorizem o traslado dessas organizações com as vítimas de tráfico de seres humanos então vamos a terceira pergunta da aula de hoje Olá professora o meu nome é Alane Valéria e eu gostaria de saber o que o Brasil tem feito para combater o tráfico de pessoas o Brasil tem feito algumas políticas de estado principalmente ligadas no âmbito da prevenção e da proteção às vítimas de tráfico de pessoas assim há em vigor a política nacional de enfrentamento do tráfico de pessoas que busca colocar em prática essas políticas de estado voltadas para a prevenção do crime de tráfico de pessoas associadas a alguns órgãos nos estados entre eles o PRONACE há ainda as políticas nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas 1 e 2 que buscam colocar em prática as diretrizes dispostas no plano nacional de enfrentamento do tráfico de pessoas ainda o Brasil criminalizou o crime de tráfico de pessoas conforme nós dissemos voltado unicamente para fins de exploração sexual previstos nos artigos 231 e 231A do Código Penal Brasileiro no entanto apesar do Brasil ter buscado incrementar as políticas de estado voltadas ao auxílio ao enfrentamento do tráfico de pessoas ainda é classificado nos relatórios internacionais anuais que estudam o desenvolvimento do tráfico de pessoas no mundo é classificado como grau 2 ou seja é um país que apesar de buscar esforços para combater o fenômeno tráfico de pessoas ainda não o fez satisfatoriamente isso porque o crime de tráfico de pessoas como nós veremos tem uma pena mínima muito baixa que permite que seja substituída por penas restritivas de direito conforme o artigo 44 inciso 1 do Código Penal Brasileiro portanto um agente que comete um crime de tráfico de pessoas pode ou não cumprir pena privativa de liberdade já que em razão das penas mínimas serem abaixo de 4 anos permite a substituição por penas restritivas de direito outro dado alarmante é que no ano de 2010 não houve no Brasil nenhuma uma condenação para o crime de tráfico de pessoas no âmbito interno do país previsto no artigo 231A do Código Penal Brasileiro outro fator ainda preocupante é que sabe-se que o Brasil é alvo de turistas que vem em busca do turismo sexual em busca de manter relações sexuais principalmente com adolescentes fenômeno que é muito comum de se visualizar principalmente no nordeste brasileiro no entanto não houve nenhuma condenação pela prática de crimes sexuais envolvidos na seara do turismo sexual portanto meus caros no tema da aula de hoje vimos a evolução histórica do tráfico de pessoas desde suas origens que se deu na antiguidade clássica até a análise dos primeiros instrumentos internacionais chegando na atualidade com a convenção transnacional contra o crime organizado e a análise de seu protocolo adicional que versa sobre o tráfico de pessoas com um olhar especial voltado para as crianças processos e ainda vimos a evolução da legislação brasileira no enfrentamento do crime de tráfico de pessoas desde do código criminal da república de 1890 artigo 278 que procedeu a primeira criminalização do crime tráfico de pessoas no entanto apenas voltado para a proteção das mulheres e ainda vimos a classificação do tema tráfico de pessoas na pós-modernidade que se trata de uma das formas de escravidão contemporânea que vivemos hoje e afeta não só o Brasil mas vários países tanto signatários da convenção de Palermo como não signatários na próxima aula veremos a definição de tráfico de pessoas prevista no artigo A do protocolo adicional relativo ao tráfico de pessoas bem como a análise dos seus elementos constitutivos que o diferenciam de outras formas delitivas bem como procederemos a distinção entre o tráfico de pessoas o tráfico ilícito de imigrantes e a imigração ilegal clandestina e fraudulenta obrigada pela audiência e até a próxima aula tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e você também